Já voltamos com o programa da Mira e agora eu vou receber o meu grande amigo Rodrigo Vasconcelos, porque Cartas do Destino! Falei que você ia estar aqui comigo, meu amigo? Lógico! Sempre! Toda quinta aqui, ó, pra ler uma cartinha, né? Ai, 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 eu não esperava receber tanta história, viu, Rô? Nem eu. Que coisa, né? Nem eu, a galera, assim, em peso, em peso. Manda, manda, ó, o telefone tá aqui embaixo, esse WhatsApp você pode mandar o seu dilema ou alguma coisa aí, sei lá. Engraçado, uma história que aconteceu com você, com a sua vizinha. Você conhece, você ficou sabendo. Sim, conta, Fofó, conta o que você quiser. Conta o que você quiser, a gente... Só manda, a gente vê, você pode no ar. A gente vê aqui. E assim, é uma história, é cada história. Chega a pesar esse envelope. É cada história, juro pra vocês. Esse WhatsApp, olha... Fico curiosa. Se o WhatsApp do Cartas do Destino falasse, meu querido... Se o WhatsApp falasse... Se o WhatsApp falasse... Se houvesse uma quebra de sigilo desse WhatsApp... Gente, a gente jura, tá? Não tem nome. Não tem nome na carta, não tem, eu nem sei quem é. Ó, e sabe o que acontece de vez em quando? Tem gente que manda a história, aí eu acho que se arrepende, vai lá, apaga a mensagem. Não faça isso, gente. Vocês matam a nós do coração. A pior coisa é que tem que você escrever e ir lá e apagar a mensagem. Não faz isso não, deixa lá. Manda, manda sem medo. Manda sem medo. Ó, o WhatsApp tá aqui embaixo, tá vendo esse número aqui? Tira uma foto dele agora. Eu sei que você... Gente, é uma história cabeluda por dia, eu sei que você conhece. Envia pra essa pessoa. Sim, sempre tem. Ou manda você também. Sempre tem. Nossa, a Bárbara colou com fé essa daqui. Com fé. É, a Bárbara tá nervosa. Tá nervosa. Ela colou com fé. Vamos ver. Mais uma cartinha. Ó, são. São um texto. Um textão. Ai, meu Deus do céu. São José do Rio Preto. Textão. Textão. Textão de DR. Boa noite, meus queridos Miri Rodrigo. Boa noite. Boa noite. Me casei recentemente, há três meses. Sinto muito. Namoramos... Para, ela tá feliz. Quer dizer, não sei. É, calma, calma de ler. Me casei recentemente, há três meses. Namoramos por cerca de dois anos, mas nosso namoro era meio que à distância. Nos conhecemos pela internet. Eu estava morando em Portugal, fina. Pequena distância. Pequena distância, né? Eu achando que ela tá falando de Rio Preto a Urupês. Não. Não? Não. Eu que cometei essa loucura. Nossa, eu nem sabia, nem lembrei, hein? Nossa senhora. Não foi. Foi proposital. Não foi. Você sabe que eu não sei o nome de cidade. Você quer me derrubar. É, nos conhecemos. Ela tava morando em Portugal e ele aqui. Namoramos online por um ano. Um ano? A gente namora online por um ano. E quando voltei para o Brasil, nos conhecemos pessoalmente. e fui para São Paulo morar com os meus pais, até a data do nosso casamento. Poxa, pera. Ela veio? Ela veio, conheceu ele. Namorou um ano e meio pela internet. Longe. Veio, conheceu? Veio, conheceu. E aí, para Rio Preto, porque é Rio Preto. E foi para São Paulo morar com os meus pais. Ok. E ele? Ele tá agora, tá. Até a data do casamento. Portanto, não tivemos muito, muito, com muito U, muito contato para saber de manias um do outro. Pois bem, casamos e tudo muito lindo. Ele é um fofo me ajudando os afazeres domésticos, menos limpar o banheiro. Que ele falou que não curte, que não curte. Por mim, ok, sem problemas. Acontece que ele tem um defeito. E na casa dele ele não limpa o banheiro dele, então? Então ele nunca limpou o banheiro dele? Ele pagava para alguém limpar, tá? Certeza. Acontece que ele tem um defeito, que para mim é terrível. Ele faz xixi para fora da privada. O cara é ruim de mira. Oh, ela se diminuou. Você mija para fora, né? Não, ruim de mira. Ah, não, ruim de mira do xixi. Sim, sim, sim. Mas tipo, é 80% para fora da privada. 80%? É louco, gente. Que isso, é uma bingola desgovernada. Ou ele é mesmo. Ou é tão pequeno que não dá conta de segurar. Ou então é tão apertado que você é assim, ó. Não. Isso me deixa enlouquecida. Pedi encarecidamente para ele fazer xixi sentado. Uma boa saída. Boa. Ele falou que jamais faria isso. Que isso era coisa de mulher. Mas para mim, isso é muito comum. Os homens da minha família, todos fazem xixi sentado. Achei uma falta de respeito comigo, que tenho que ficar limpando o mijo dele. O que fazer? Separa. Não me tira. Não, diferente é casado. É. Não, primeiro que assim. Namorou online, um ano e meio. Aí conviveu cinco meses, depois seis meses. Ele morava com a mãe. Pensa, ele não teve uma experiência. A menina, ó, você estava em Portugal. Teve a experiência de morar sozinha. Longe, outro país. O cara está aqui. Enfim. Não saiu da casa da mãe. Misericórdia. Não, mas a questão é que ela ficou indignada que ele falou que fazer xixi sentado é coisa de mulher. Não é coisa de mulher, porque assim... Então se eu fizer xixi de pé? Vai, aí você vai fazer oitenta por cento. Aí você vai fazer oitenta por cento. Ah, não, aí... Eu sou macho por causa disso? Gente, vou falar uma coisa. Eu faço xixi sentado na minha casa. Renato, você já faz xixi sentado? Faz xixi sentado. E o Renato é macho, hein? Tá vendo? Opa, não podia falar. É que o Renato, ele é da... É bruto. É bruto, é isso que eu quis dizer. Ele é bruto. É, corta essa parte. Mas eu também faço xixi sentado. Não em todos os banheiros, lógico. E você também é bruto. É. Olha o seu tamanho. É bruto. Mas, ó, em casa eu faço xixi sentado. Aqui na nossa sala, porque eu trabalho só com mulheres dentro da sala, eu faço xixi sentado. É uma questão de respeito. É uma questão de respeito. E se, por um acaso, às vezes eu faço em pé porque é corrido e fazer em pé é mais prático... É mesmo? É, mas muito mais rápido, né? Porque eu só... Só tira a bingolinha. É, só boto pra fora ali. Meu, mas deve ser difícil acertar, né? Porque... Não, pensa bem. Ah, não é, gente. É só segurar. Não, eu digo, mas espirra? Não tem jeito de não espirrar. Às vezes espirra porque bate na água, às vezes vai com muita pressão. É, se bater na pedra vai espirra, se bater na água também espirra. Aí o que acontece? Se rolou de sair um pinguinho pra fora ali, outro, eu vou lá, cato papel higiênico, dou aquela limpada porque eu trabalho com mulheres e jogo fora. Obrigada, pô. Ali é uma questão de respeito. É mesmo, nosso banheiro é sempre super bem limpinho. E eu faço xixi sentado no banheiro da minha casa e aqui na TV, em casa de amigos que eu conheço. Eu não faço xixi sentado em qualquer lugar porque também, né, se pegar as privadas podres por aí, não tem nada. Então, nem a gente que é mulher consegue sentar fora de casa. Sim. Você vai num bar, né, meninas? Você vai num barzinho à noite, você não vai sentar. Agora eu fiquei curioso. Aí você é homem que assiste o programa. Você não vai sentar. Você faz xixi sentado? Manda no nosso WhatsApp. Manda no nosso WhatsApp, por favor. Nosso WhatsApp, por favor. A gente quer saber. Pode fazer... Ah, não, eu gosto de fazer só de pé, Mira. Beleza, você faz xixi o jeito que você quiser. Mas dizer que sentar é coisa... De mulher? Ah, não, né, gente? Não. Ah, não, né? Aí, vamos falar que a gente tá em 2024? Sim. Eu já vi homem limpar o pipiu também. Eu limpo. Não é? Com papel higiênico. Por quê? Porque aquela última gota que sempre cai na cueca... Você cai no papel. Lógico. Você dá aquela relaxadinha, porque a gente mulher também, na hora que a gente vai limpar, você dá aquela relaxadinha, às vezes sai uma gotinha. Sai, a última gotinha. É normal. Sim. Passa o papel higiênico. Ele, papel higiênico é pra isso. Sabe o que você faz? Vai passar umas férias na casa da tua mãe e larga ele sozinho. Também acho. Vai passar aí uns 15, 20 dias na casa da tua mãe lá em São Paulo e larga esse imbecil sozinho. Começa a mijar pra fora também. Larga esse imbecil sozinho. Começa a mijar. Deixa a casa um azone e vai embora. Eu também acho. Faz isso. Mija em cima da cama. Depois você volta e conta pra gente. Mija em cima da cama. Ai, que nervosa com essas coisas, gente. O homem é adulto. Mija em cima da cama. Ah, é? Que nem criança. Era pra gente tentar resolver o problema. Ele acorda, tem um círculo assim, ó. Você não gosta de xixi? Você não acha gostoso, ó? Era pra gente ajudar as pessoas a resolver o problema das pessoas. A gente só piora. Bom, é isso, gente. O cara dos destinos fica aqui. A gente volta semana que vem. Por favor, mande sua história e não faça a gente passar nervoso, por favor. Ih, senta, me mija sentado. É, por favor. Que barra. Vocês viram só? É cada história que eu não acredito. É, ó. Telefone que tá aqui embaixo. Eu quero que você, fofoqueiro, também mande a história de alguém ou a sua. Não precisa mandar o nome. Não precisa mandar nada. Não vamos identificar ninguém. A gente só quer opinar em algum dilema aí da tua vida ou da vida de alguém, tá? Então, anota esse WhatsApp aqui, ó. Que esse WhatsApp é exclusivo pro Cartas do Destino. Beleza? Tô esperando a tua história cabeluda. Que a gente depila aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.